Coloca-se Madeleine Rouge, vamos à partida, tudo pronto, atenção, foi dada a partida, sete, Book Blue pulou com atraso, Madeleine Rouge toma a ponta, junto aos paus avança Zingarela Belém em segundo, lá por fora em terceiro, Serejeira, Missinde em quarto, Fata Morgana em quinto, Playde em sexto, Book Blue em sétimo, final da reta oposta, e Madeleine Rouge tomou a ponta, vai livrando o meio corpo, um corpo inteiro, Zingarela Belém em segundo, Serejeira, a meio corpo em terceiro, três e quatro, Missinde em quarto, cabeça, Fata Morgana em quinto, dois e três, Playde em sexto, em sétimo, afastada, Book Blue, passam da primeira para a segunda, metade da grande curva, Madeleine Rouge de orelhinha, tem a ponta, Zingarela Belém em segundo, lá por fora, Serejeira em terceiro, Fata Morgana passou para quarto, Missinde se atrasou para quinto, Playde corre em sexto, em sétimo, Book Blue, daqui agora vamos de Oscar Vareda, vamos se aproximando da curva de chegada, Madeleine Rouge tem um corpo inteiro, lá por fora vai avançar o Zingarela Belém em segundo, elas agora, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Madeleine Rouge tem um corpo inteiro, abrindo um pouco, Zingarela Belém em segundo, e cá pelo melo, Fata Morgana inicia a boa atropelada, além da metade da reta, lá por dentro, Madeleine Rouge, agora Zingarela Belém por fora, lutam pela primeira, cabeça com cabeça, lá por dentro começa a iniciar a boa atropelada, Serejeira e Fata Morgana emissinde por fora, pela metade da reta, lá por dentro, Madeleine Rouge voltou a livrar a cabeça e pescoço de vantagem, Zingarela Belém agora, Serejeira com passagem de luta pela segunda e talvez pela primeira, Madeleine Rouge vai apanhando e vai resistindo aos vários ataques, ela tem cabeça, pescoço, Zingarela Belém em segundo, Madeleine Rouge firme, cruza a faixa final, primeiro para Madeleine Rouge, segundo para Zingarela Belém, depois Missinde, Serejeira, Buki Blue, Fata Morgana até Pleide, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para a favorita, Madeleine Rouge.